olá meu povo bem vindos ao canal veja aqui eu sou joão raimundo estou aqui na praça da matriz em vitória de santo antão vou mostrar pra vocês agora como está a praça dom luís de brito mais conhecida como praça da matriz e você que já está chegando aí gente pela primeira vez eu quero deixar meu abraço e quero pedir que você se inscreva no canal para que a gente possa estar crescendo né quero deixar meu abraço a toda a galera que já parte do canal que já está no canal aí inscrito no canal né todos meus amigos aí estão inscritos no canal bom gente sem mais delonga que é o clube abandadores o leão e aqui praça da matriz como é conhecida a gente vai mostrando aqui isso aqui é o cureto da praça da matriz todo iluminado ali na frente gente está acontecendo uma apresentação poética dentro de poesias no palco vai ter festa durante o passado essa noite até a meia noite mais ou menos aqui você vê um grande presépio que foi montado aqui para as pessoas tirarem fotos e mostrando aqui hoje a noite de natal 25 de dezembro sábado noite de natal olha aí gente olha aí você vê aqui ó você vê aqui ó presepio montado aqui os animais de fruto em fruto se faz o suco de suco em suco se enche o bucho isso aí é a representação do nascimento de jesus cristo e aqui o coleto coleto muito iluminado né tá vendo aqui ó praça da matriz vitória de santuantão pernambuco brasil tudo iluminado muita iluminação muita gente aqui assistindo de repente mês de junho referente aqui as poesias reclamando poesias ali uma árvore de natal com tal cuidado pelo céu abençoado grato lotos refratou que se enxergue essa luz essa luz de toda cor as pessoas estão assistindo aqui ó brinquedos ali para as crianças e sempre lembra menino do alto amor que se pede do alto amor que se pede e é essa a noite de natal em vitória de santuantão isso aqui tem a pirâmide aqui da praça ali a árvore de natal como já falei e toda a praça da matriz por aqui pra você ir vendo aqui ó noite de natal em vitória de santuantão muita gente na praça lá no fundo você vê a igreja do rosário e é isso aí gente você vai curtindo aí o canal veja aqui o pessoal se organizando vai ter uma transmissão via internet é isso, fiz esse pequeno vídeo pra mostrar como está a iluminação o que está acontecendo vão ter diversas bandas aqui ainda hoje e a gente vai ficando por aqui eu peço que Deus continue abençoando cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau pessoal tchau 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 tchau